Eu fui em Araiós, final de semana, sexta-feira, fomos em Araiós, eu, Júcia Machado, meu amigo Osias, pra... né, eu fui conhecer, já tinha passado por lá, mas nunca tinha parado pra conhecer pessoas maravilhosas, fomos muito bem recebidos pela população, pessoal da polícia militar, pessoal lá dos restaurantes onde nós passamos, conversamos com muita gente, mercado, a gente foi no mercado, e aí vamos produzir até a matéria aí do mercado, tem umas duas figuras legais a gente colocar aqui no programa, todo mercado dessas cidades, né, tem sempre uns personagens diferentes, depois eu vou mostrar pra vocês. E a polícia militar de Araiós tem realizado, manda um abraço especial aqui, pessoal lá no Sol Nascente, alô Sol Nascente, um abraço pra turma toda lá, pessoal que atendeu a gente muito bem. A polícia militar de Araiós tem realizado um excelente trabalho no combate e prevenção de vários tipos de crimes, inclusive com trabalhos sociais também realizados junto à população de várias localidades na região, eu fui lá e conferi de perto, solta o VT. Em Araiós e região, a polícia militar, apesar de trabalhar com um contingente reduzido, tem feito um excelente trabalho no combate a vários tipos de crimes, que vão de violência doméstica, roubos e até o tráfico de drogas, que nos últimos dias culminou com a prisão de pessoas envolvidas com facções criminosas, como nos relata o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar da região, Sargento Everaldo. Além da questão da violência contra a mulher, a gente tem muitas ocorrências nesse sentido, a gente tem outras, né, como o tráfico de drogas, questão de assalto, né, principalmente a motocicleta, tem ocorrido com uma certa frequência, mas ultimamente a gente tem atuado muito em cima dessas questões e a gente tem tido uma diminuição desse tipo de delito. E com relação ao tráfico de drogas, a gente tem uma certa, dá uma certa atenção a questão dessas facções que às vezes tentam se instalar na região e a gente tem procurado conter isso aí. O combate está sendo intenso, principalmente nessa questão das facções criminosas e quanto a esta proximidade de Parnaíba, Araióse, isso tem vinculado a essa questão aqui do tráfico de drogas na cidade de Araióse? É, contribui muito, porque é uma fronteira, né, e tendem a chegar aqui através das ilhas, né, através, tem muitos pontos de acesso. Mas a gente tem atuado, tem reprimido mesmo, com força e fruto disso, há dois dias atrás foi feita uma prisão de um elemento aqui na região que é faccionado do CV e foi preso na cidade de Água Doce pela guarnição do dia com uma pistola 9mm e uma determinada quantidade de droga. E após uma pesquisa, constatou-se que o mesmo era fugitivo, fugitivo de uma penitenciária e estava tentando se instalar na região, mas foi contido. A gente continuou nas ruas fazendo o trabalho preventivo e a partir daí a polícia judiciária estava tomando as providências no sentido de responsabilizá-las. Além do combate aos crimes, agora comum em localidades antes pacatas, os comandantes da quarta companhia da cidade, Sargento Everaldo e Sargento Dian, se desdobram e ainda conseguem desenvolver projetos com trabalhos sociais em comunidades carentes da região. Esse trabalho desenvolvido tem dado muitos resultados positivos e feito com que a população dessas comunidades se aproximem cada vez mais da polícia, gerando uma confiança e um resultado expressivo na prevenção e combate a futuras ocorrências. A polícia militar tem uma preocupação grande em aproximar a polícia militar da sociedade. Então a gente tem o nosso amigo Sargento Dian, que ele é encarregado dessa área de fazer o trabalho social juntamente com uma equipe da polícia militar. Então ele tem desenvolvido, a gente quer expandir para todo o município, mas é uma coisa de cada vez. Então a gente já tem feito em alguns interiores. A gente tem visto que surgiu um efeito muito positivo a questão da confiabilidade da população, da comunidade com a polícia militar, através de informações, de aproximar cada vez mais a comunidade, a amizade com a polícia militar. Por exemplo, em determinados interiores, quando a gente chegava antes desse trabalho, você não tinha esse aconchego da sociedade. E hoje, quando a polícia se faz presente nessas localidades, que já foi feito um trabalho de aproximação com a polícia militar, a gente é muito bem recebido. E a gente viu também a diminuição de delitos nessa região. Não é só combate ao crime? Não, não. A gente tenta evitar. Se a gente conseguir evitar que o crime aconteça, para nós é muito melhor e para a sociedade de modo geral. Um abraço para o Sargento Everaldo, nos recebeu muito bem. A todo um conto de gente lá, muitos de Parnaíba. Muitos policiais militares que trabalham em Araiós são aqui da cidade de Parnaíba. Fizeram concurso, passaram e estão trabalhando aqui na vizinha Araiós. Aqui em Araiós é como daqui Luiz Correia, né? Mesma distância. Só que, como não existe a ponte, aqui que liga os dois municípios, tem que dar a volta lá. Mas estamos para Araiós, como estamos aqui para Luiz Correia e todo o nosso litoral. Muito obrigado a todos lá. Temos uma audiência muito grande em Araiós. Aí o pessoal da Polícia Militar. Desses quatro, eu acho que três são aqui de Parnaíba. E eles se dividem. Não são só esses quatro. São divididos em outras três equipes que ficam circulando em toda a região. Não é só a cidade de Araiós que eles cuidam. Eles cuidam lá de várias localidades. Uma região até grande para o contingente. Está aí. Sargento Everaldo, sargento Dian, está de férias, em breve está voltando. E tem esse trabalho social belíssimo. Tem diminuído muito. Principalmente trabalhando com jovens, com os adolescentes. Eles têm diminuído bastante. Essa questão da proximidade, aqui pelo Goiabau, que chamam. O cara bota a moto na canoa aqui, atravessa o rito e está em Araiós. Sai dentro da cidade. É muito próximo. E por isso essa coisa da criminalidade. O cara comete um crime aqui, corre pra lá, um corre de lá pra cá. E aí a polícia, lá da cidade de Araiós, tem combatido bastante esse tipo de crime. Sargento Everaldo, mais uma vez, muito obrigado. Toda a equipe aqui da TV Costa Norte agradece pela sua atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.